Hoje, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 19, festa íntimo. Quando podes reagir, reivindicando vantagens que te pertencem, usurpadas por outra e nada reclamas, mantendo tolerância e renúncia nas próprias atitudes. Quando ouves referências que te ferem a vida particular e guardas silêncio. Quando sabes que alguém te prejudica conscientemente e procuras encontrar um caminho de paz para te afastares do problema discretamente, sem aborrecer a quem te aborrece. Quando sofres acusações indébitas sem te queixares. Quando atravessas difíceis provas domésticas e sociais, sustentando os que te cercam, sem entender as complicações de que te vês objeto. Quando carregas com paciência os fardos de trabalho e responsabilidade, abandonados em teus ombros por outros irmãos. Quando suportas tentações que se te fazem endereçadas por outras pessoas, recusando-lhes os albitres, sem ofendê-las. Quando choras diante de impedimentos amontoados por irmãos infelizes em torno de ti, para que te afastes do serviço e continuas trabalhando sem queixas. Então, haverão chegados ao teu favor os instantes de festa íntima, uma vez que, em todas as ocasiões nas quais superamos as próprias inferioridades, alcançamos um degrau acima na conquista de nossa própria sublimação. Amém.